Fala, galera! Estamos mais um vídeo aqui no... Ah, eu tô enferrujado. Alas ele tá aqui no The Dragon, um vídeo mais um dia sem meu PC. Tô aqui com o PC da Xuxa. Ó o PC da Xuxa aí. É, pois é. Vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco aí da galera emocionada com o mercado. Coleção nova daqui a pouco aí, né? O Pirexa, todos vão ser um. Eu acabei de cortar do Burger King, não sei se dá pra ver aí, né? Porque eu filmo aqui, mas tô aí com o refilzinho. E eu tava vendo aí, acompanhando os últimos movimentos. Eu até sei que mudar a mão, que é chatão carregar assim, sei lá, né? Do mercado aí, a galera se emocionando com algumas cartas. E de vez em quando o pessoal perde um pouco a linha, né? Perde aí, o pessoal se empolga demais. Eu mostrar aqui pra vocês uma carta que eu tô vendo que ainda... Eu acho que ela ainda tá absurdamente fora da realidade. Tudo bem que tem sempre um emocionado também lá nos comentários da Liga. Ah, mas lá na card market é, sei lá, 4 centavos. Porra. Eu acho que o pessoal acha que é moleza trazer carta lá de fora pra cá, né? Mas tudo bem, né? Assim, eu acho os Estados Unidos até mais tranquilo. Agora é a Europa, mano. Se a pessoa soubesse a quantidade de carta que extravia, principalmente Itália e Espanha, o pessoal não falava isso. Mas, de qualquer maneira, no próprio Estados Unidos, a carta não tá nem um décimo do que tá aí. A galera ainda tá vendendo, o preço tá vendo aqui agora 70 reais, leilão 65. Só que, pô, vamos falar a realidade. Essa carta, ela tem poder pra valer isso tudo? Na boa. Nem perde isso, né? Ó, deixa eu mudar uma mostrada rápido pra cá, porque eu não tô... Não tem edição, né? Vai na moda banguzão, né? Então, o problema dessa carta é o seguinte. Vamos pegar outra carta no mesmo formato, Pioneer. Porque, assim, teoricamente, se essa carta tá jogando no Pioneer, ela tá jogando no Pioneer, né? No Pioneer, você tem uma carta chamada Companhia Agrupada, que tá aí nessa faixa, não sei se tá mais cara ou não. Vem abrir, mandem-se. A gente sabe que é uma carta cara. Só que, assim, Companhia Agrupada, nessa faixa de preço que a gente tá vendo ali, que tá nessa carta agora, só que a Companhia Agrupada custa 4 manas, ela é mais instantânea, E com 4 manas, tu vai olhar 6, mas tu já vai botar garantidamente até 2 criaturas de custo 3 ou menos. Instantânea, 4 manas, 2 criaturas. Beleza? Até 2. E a Constituição de Calha, você olha 7, só que já começa que é feitiço, tem 3 manas branco, você não é a carta que vai jogar em qualquer cor. E... E... O grande problema aí é o seguinte. Beleza, criaturas e ou artefatos. Tem o adicional, beleza. Só que, assim, pelos mesmos 4 manas, ela só pegaria até 1. 5 manas, 2. Dá pra dizer que é igual a Companhia Agrupada. Não, ainda é bem pior, porque tá falando de feitiço, carta que custa 3 branco. Então, ela só começa a ficar, teoricamente, um pouco melhor. A partir de 6 manas, 7 manas. Claro que tem a vantagem da carta ter essa possibilidade do X, né? Você vai até onde puder. Mas, ao meu ver, em forma geral, o power level dela é menor, bem menor do que da Companhia Agrupada. Apesar de ter ali a possibilidade de você pegar artefato também. Eu acho que é uma carta que não podia estar mais cara que 10 reais. Mesmo sendo boazinha. Ela tá muito... O pessoal tá muito fora de realidade nessa carta. Aí eu falo assim, aí tem essa carta dessa, sim. No Commander é até bacaninha. Mas, é aquela coisa, né? 99 cartas. Sei lá. Não diria que seria uma super estrela no Commander. Até pelos custos que... Limite, né? Teria que ser, obviamente, um Commander que usaria muitos artefatos e criatóricos, 3 ou menos, né? Enfim. Companhia Agrupada também não é uma carta excepcional, maravilhosa no Commander, né? Diga-se de passar. Mas, no construído, é uma carta muito forte, né? Agora eu vou mostrar pra vocês que eu gosto de comparar uma cartinha que eu achei esses dias aí. Eu já é... Eu conhecia a carta, mas, assim, tem muito tempo que eu não vi essa carta. E é essa daqui, ó. Esse passarinho aqui, ó. Celestial Gatekeeper. Cara, tô só fazendo uma camerazinha assim pra você conseguir ver tudo. Esse bicho, o que eu achei legal, né? Lembrando dele aqui. Pensando nos dias de hoje, assim. Bom, primeiro que é a carta baratinha. Você tem... Tudo bem que ela tem tantas cópias no mercado, né? E tem uma loja que eu não vou nem mencionar aqui. E sabe se lá, se ela vai, quando ela vai te entregar a carta, né? Melhor ironia o nome, né? O nome da loja. E assim, as cartas. É onde tá mais caro. Mas eu deixo aqui, ó. Mas, enfim. Isso aí não é necessário pegar em loja. Se você acha aí na pasta da galera aí, essa carta, enfim. Eu acho ela interessante por quê, cara? Olha só. Se com mais nas duas, duas voar, se ela morrer, tu vai exilar ela e tu vai poder retornar até duas pássaros e ou clérigos do cemitério por cante de batalha. Pô, são duas criaturas. Pô, e se você lembrar, puxar aí na tua cabeça, já tem alguns anos que as coleções de médicos vêm saindo muitos clérigos. Então, pô, e essa ave também é um clérigo. Então, eu acho, assim, uma criatura que dá pra fazer muita brincadeira com ela. Geralmente os clérigos são orzove, né? Preto e branco. Então, pô, a cartinha que eu acho maneira e não vai gastar o dinheiro numa outra carta que a gente saiba que vai ficar, vai dar bomba. Eu acho que pagar o valor que estão pedindo nessa carta aqui e o pessoal está perdendo a noção da realidade, né? E aproveitando assim, eu estou olhando aqui a MTG Stocks, né? Porque teve boom, até deu uma zoada aí, né? O negócio dos Mir. As cartas de Mir geral estão começando a encarecer muito dessa vez a que está começando a pular de preço a reservatório Mir, né? E só que, assim, dessas todas que eu estou vendo, alguma... Mir Turbina já... Turbina lá, a Mir já está descendo de preço e tal. Cara, a carta eu acho que talvez, com mais possibilidade de manter um pouco de preço, talvez seja a Mir Matrix, né? Porque, além de ter muito... Ela é bem antiga, né? Aquela de Dark Hills, troço, né? Pô, ela é indestrutível, pumpa os Mir. Deixa eu ver a Turbina. A Turbina faz o que mesmo? A Turbina você não paga a mana, mas você só faz um token só, né? E aí você vira 5 Mir desvirada, por um segundo maior e por um Mir. Ah, mas ela é bem interessante a Turbina também, tem um tutorzinho, né? É... As duas... Se você for fazer a Deck de Mir, você vai precisar das duas, né? Mas em termos, assim, de Power Level, impacto direto na Mesa, a Mir Matrix talvez seja melhor, indestrutível e pumpa teus Mir e tal. Então, tem isso. Mas a outra é bem interessante também. A Reservoir faz o quê? A Reservoir 3 mana, adiciona 2, só que você só pode conjurar Mir com isso, né? Ou usar a habilidade de Mir. E tu paga 3, vira e retorna o Mir do seu cemitério pra mão. É... É razoável. Mas assim, como o comandante novo Mir que vai vir é bom, né? Ele é bacaninha, aí você soma isso a essas cartas Utilities, aí dá pra fazer um deck bem interessante mesmo. Acho que vale a pena o teste, né? Tem um Mir lá, o Galvanizer também que é interessante ter, porque ele, além de pumpar, acho que o mais legal dele é desvirar os Mir, mano. Pô, se tu conseguir clonar o Galvanizer, aí eu acho que aí dá pra fazer um combo nervoso, hein? É interessante. Dá pra... Até porque muito Mir já é a mana, né? Aí se você clonar... É... Sabe... Quer ver? O foda... Ah, você vê que pode ser cinco manas, né? Cinco cores diferentes daquele comandante, né? É, pega desde aquele Firexian metamorfo até qualquer outro clonezinho azul mesmo aí pra clonar... Porque se clonar a Galvanizer, é fudê, ó, mas tem qualquer outro Mir desses de mana aí, você já faz aí mana infinitos, efeitos infinitos, nossa, dá pra fazer muita coisa. Interessante. É. É. É interessante, né? Agora, eu queria chamar a atenção tem uma carta que saiu nessa porcaria dessa coleção nova, deixa eu ver aqui pro... Que é o tal do... É um encantamento vermelho, né? Deixa eu ver o nome aí. All will be one. Nossa, eu não sei porque fica esse negócio do vídeo dele de dar liga ligada, né? Mostrar rapidão. Essa desgraça aqui tá comando com uma quest, né? Fazendo dano infinito. Eu fico pensando, cara, esses tipos de... Sabe que a galera não... É, não vou nem dizer porque eu tenho certeza. Os caras não estão mais testando as cartas direito. Estão jogando igual o IGU no mercado, né? Pô, isso aqui tá na cara que vai dar M, né? No comando, né? Pô, já tem gente emocionada dizendo que tá... Cara, é isso que eu fico pensando, mano. Os caras querem... Consumidor final torcendo pra carta ficar cara. Eu não entendo isso, mano. Mas eu acho assim, essa é uma carta. Sei lá, mano. Posso estar enganado, mas é uma carta que podia nem existir, né? Que a chance de banir hoje era jogada desnecessária. Eu acho muito grande. Não curto muita ideia, não. E, ó, foi falar em Frex e Metamorf e tô vendo que a versão disso... Cara, eu não aguento mais. Esse Critiler já ficou tão banal. É outra porcaria que eles podiam parar de fazer, né? Mas, enfim. Pô, não vai na cauda desse negócio aí da calha aí que eu acho que é furada. Vai desvalorizar pra cacete essa carta. Quem pegou barato muito bem, aproveita, vende, de repente negocia um pouco mais barato pra não perder a oportunidade. Mas, pô, Magic tem muita carta maneira, baratinha, mano. Então, às vezes, assim, essa igual, por exemplo, essa própria Miss Matrix aí, eu tinha uma perdida no lixão, tá até lá no meu site, né? Pô, é uma carta que eu sempre gostei, por isso que eu não saí vendendo, porque eu sempre dei valor pra ela. Deixa eu ver como é que tá ela aqui na Liga. Mas... Só que o seguinte, cara... Pô, tem loja que não tem nenhum ícone dos caras, mano. Os caras, cada dia é mais bizarro que esses ícone de loja na Liga. Mas, enfim. Até eu botei o preço mais em conta da minha matriz, porque ela tá novinha, tá bonitinha. Mas, assim, eu acho, assim, esse tipo de carta, assim, ela fica um tempão valendo nada, mano. Valendo nada. E a carta, você olha e fala, pô, essa carta é maneira e tal, você vê. E, cara, e acaba surgindo aí interação e bombando, assim. Eu vou por aí, às vezes tem interações que a galera sai um pouco de moda. Vou dar exemplo, piratas. Ah, piratas, agora se for procurar, tá tudo baratinho. Mas, cara, aí sai um pirata novo, bolado, uma lenda. Não precisa sair três piratas, bom. É igual o Mir, saiu uma carta maneira pra fazer deck, já vai ficar tudo caro de novo. Então, tipo, você for montar alguma coisa legal, pô, dá sempre uma pesquisada, principalmente fora do hype, porque tu vai achar muita coisa boa e barata, mano. Igual aquele passarinho que eu falei pra vocês aí. Deve ter um monte desses passarinhos em caixa de sapato e fichada da galera aí, e o cara, de repente, a um real, dois reais, te passa ele, sacou? E tu faz muito deck maneiro com ele. Não precisa ter pássaro, pode ser só de clérigo, porque clérigo tem, cara, clérigo tem muito clérigo bom, mano. E você faz deck aí, foda essa rua. Tá fazendo altos giros aí, ou então, de repente, você insere o azul, começa a clonar esse pássaro, ou outros bichos pra fazer efeito sempre. Aí é contigo, mano. Aí, de onde que vai? Mas não, porra. Carta pegou um preço, assim, muito alto, mano. Tu pensa muito, porque, tipo, se a carta é realmente muito forte, beleza. Agora, igual, por exemplo, eu acho que de todas essas cartas de Mir, a matriz, eu acho, de certa forma, mais justa, assim. Agora, depende, Galvanais, eu acho também que não é a carta pra ser barata, mano. Porque, pô, o efeito dele não é porque ele pumpa os Mir, o negócio dele de desvirar todos os outros Mir é absurdo. Então, eu acho que aí essas cartas eu ficarei mais de olho. O resto, mano, pode até encarecer, mas aí vai ajustar o preço. Então, toma cuidado aí na hora dos Hype, tá? E, se for investir, investe quando tá na baixinha, porque senão, não adianta. Vai comprar a carta aí que vai cair depois pra 10% do preço, porque não tem, né, não tem justificativa. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.